Olá, boa tarde, meio dia e meio começa a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Hoje tem a 12ª reunião ordinária, às 6 da tarde, no plenário da Câmara. Vamos conferir a pauta de hoje. O vereador Pedro Tourinho, que concede duas medalhas, Laudelina de Campos Melo. Primeira discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de supervisão em atividades de estágio e internato, exercidas por alunos de instituições de ensino superiores privadas na área da saúde. Título de cidadão campineiro, de autoria do vereador Luiz Rossini. Discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Peta, que denomina a Rua Santo Zanca uma via pública do município de Campinas. Discussão e votação do projeto de lei do ex-vereador Tiago Ferrari, que denomina Caio Henrique Ramos, a pista de skate localizada na Praça de Esportes, Doutor Orestes Quércias, distrito de Barão Geraldo, no município de Campinas. Olha só, atenção motorista, evite a área central da cidade agora. O trânsito está carregado principalmente na Avenida Anchieta e Avenida Francisco Glicério. Manifestantes ocupam o Centro em Protesto contra a Reforma da Previdência e outras iniciativas do governo Michel Temer. Agora vamos às vagas de hoje do Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Há vagas para assistente de visual merchandising, atendente de loja, auxiliar administrativo para hospital, auxiliar de limpeza ou hospitalar, somente candidatos com experiência, bombeiro civil, obrigatório curso de formação de bombeiro, cursos NR33 e NR35, além do curso de condução de veículo de emergência, habilitação categoria B. Coordenador de operações na área de limpeza, manutenção e elétrica. Tem que ter o certificado NR10 e área elétrica manutenção. Cortador de roupas com máquina de corte em confecção, costureira de máquina reta industrial na confecção de jaquetas e bolsas térmicas e supervisor da confecção de artefatos de tecidos e couros. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação. RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganesc, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902. Das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E uma moção aprovada na última reunião ordinária de autoria do vereador Nelson Ossele pede ao Ministério da Fazenda que atualize a tabela do imposto de renda pelo índice da inflação defasada em 83,12%. O requerimento se baseia em um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita. De acordo com o estudo, a isenção seria de R$ 3.460,60. Hoje, a isenção é de R$ 1.903,98. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a distribuição das gorjetas. A reportagem é da NBR, emissora do governo federal. Na hora que chega a conta, o pagamento dos 10% do serviço é opcional. Mas a maioria dos clientes diz que faz questão de pagar. Como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%. Eu acho que é uma forma de dar algo em troca a eles, né? É a gorjeta que aumenta a remuneração dos trabalhadores de bares e restaurantes. E agora, uma lei vem criar regras mais claras que ajudam, inclusive, na hora de identificar e dividir esse valor. Com a lei, passa a ser considerado gorjeta não só o que é pago espontaneamente pelos clientes, mas também o que for cobrado como adicional pelas empresas. Os empregadores vão ter ainda que anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque o que for recebido como gorjeta. Também foi definido o quanto deve ser recolhido pelo empregador para pagar encargos sociais. O que sobrar deve ser integralmente repassado ao trabalhador. As novas regras vão contar com fiscalização dos próprios empregados. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Essa lei vem pacificar uma situação de tranquilidade e segurança jurídica para os empresários, de forma que se evitará os confrontos judiciais existentes e os passivos, possíveis passivos trabalhistas, decorrente da não existência de regras estabelecidas como essa agora que acabou de sair. Para quem recebe, a gorjeta é um adicional sempre bem-vindo. Dobre o nosso salário, tanto o nosso, dos garçons, como dos copeiros e dos cozinheiros. E para os consumidores, fica uma certeza. Com relação ao garçom, é sempre muito ligado ao serviço prestado. Então as pessoas, quando elas sabem que são bem atendidas, pagam o serviço e sabem que vai para o garçom, pode servir como incentivo sim. E esta lei entra em vigor em até 60 dias. Hora de falar de esportes, porque ontem teve um anúncio da terceira Maratona de Campinas. Boa tarde, Gabriel. É isso. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Ontem, na Prefeitura de Campinas, foi divulgada as informações sobre esta terceira edição da Maratona. Vamos conferir. A terceira Maratona de Campinas acontece no dia 16 de julho, um domingo, com largada às 7 horas da manhã, na Avenida Norte Sul. São esperadas inscrições de 3 mil atletas. Os valores variam de R$ 59,90 a R$ 89,90, dependendo do tipo de prova que o atleta escolher. De 7 quilômetros, há a Maratona, que tem 42 quilômetros. Nós começamos a primeira prova quando Campinas fez 240 anos. Foi muito boa. A segunda, já no ano passado, melhor ainda. E agora, essa terceira Maratona tem tudo para ser um sucesso. Nós estamos também fazendo um acordo com a rede hoteleira, para fazer uma taxa especial para os atletas que venham participar. E não é só para atletas de ponta. Tem a Maratona, que são mais de 42 quilômetros, mas pode ser dividido também em até seis pessoas. Então, famílias, namorado com namorada e turmas de amigo, podem participar em revezamento da prova. Será no mês de julho, em comemoração ao aniversário de Campinas. Com as presenças dos vereadores Fernando Mendes, Paulo Haddad, Nelson Ossere, Pastor Elias Azevedo e Permínio Monteiro, que sentou a bancada representando a Câmara dos Vereadores, salientou que Campinas está entrando no cenário nacional com este tipo de competição. Campinas, ela tem visibilidade, pelo fato de ser a 12ª Maratona, nós temos vários estados importantes e Campinas está nesse meio. Então, está no caminho certo, é isso que a gente precisa, colocar campeão no cenário nacional, virar página. Frank Caldeira, campeão da São Silvestre em 2006 e campeão pan-americano no Rio de Janeiro em 2007 e que treina na cidade de Campinas, acredita que esta Maratona pode divulgar mais o esporte na sociedade. Campinas hoje, colocando a terceira edição da Maratona de Campinas nas ruas, ela abre um leque muito grande para que a população possa sentir de perto essa nossa cultura esportiva que precisa ser mais explorada. Ou seja, é onde a gente vai dar oportunidade para que a sociedade possa se interagir com o esporte, as pessoas possam conhecer de perto o que é a modalidade esportiva atletismo, porque pouco é se falado no atletismo brasileiro. Está, então, dia 16 de julho, dois dias depois do aniversário da cidade, tem a terceira Maratona. Os iniciantes podem caminhar nos 7 quilômetros e os atletas de ponta, 42 quilômetros. Quem disputar a Maratona tem premiação, hein? Vencedor leva R$ 2.000, segundo colocado R$ 1.200, terceiro R$ 800, quarto colocado R$ 600 e o quinto colocado R$ 400. Bom, Gabriel, na última edição da Maratona nós tivemos o revezamento, um grupo de até seis pessoas que podia correr, né? Uns 42 quilômetros. Agora, essa opção permanece para esse ano? É, permanece. Então, a família, grupo de amigos, grupo de corredores podem montar uma equipe de seis pessoas e aí realiza o revezamento. 42 quilômetros dividido por seis pessoas dá 7 quilômetros para cada um. Então, é algo que dá para ser realizado. Dá para ser realizado por quem já corre, né? Não adianta aí querer agora treinar para a Maratona, que não dá. Exatamente. Agora, quem quiser fazer a inscrição ou saber mais detalhes, é só acessar o site da Prefeitura, que está aí na sua tela, campinas.sp.gov.br. Bom, e hoje é dia importante no Guarani, pois tem aquela eleição do Conselho Administrativo que já deu confusão. E está recheado de polêmica. A chapa de oposição, chamada Transparência Guarani, entrou com uma liminar na Justiça Comum, pedindo a suspensão da eleição, que deveria estar acontecendo agora. O juiz Maurício Simões Botelho Silva, da décima vara cível de Campinas, concedeu. Então, a eleição não está acontecendo no brinco de ouro e aí o resultado, a decisão, está suspenso. Chapa de situação é liderada pelo Palmeirão Mendes Filho e a chapa de oposição pelo Odair Paz Jr. Mais uma vez, guerra jurídica no Guarani. Nós vamos acompanhar esses próximos capítulos. Bom, a Ponte Preta, ainda sem treinador, fez um jogo treino ontem. É isso. A Macaca enfrentou o Brasílis no centro de treinamento, venceu por 1 a 0, gol de pênalti do Ramon. Apenas os reservas participaram desta atividade. Os titulares ficaram fazendo aquele famoso treino regenerativo lá na academia. O atacante Luca, que saiu com dores na coxa, foi avaliado, não apresentou nenhuma lesão e ele deve atuar no sábado, seis e meia da tarde, no Majestoso, contra o Novo Horizontino. Sobre treinador, tudo na mesma. Bom, a gente vai ficar de olho, então, se nessa semana a Ponte Preta finalmente tem algum técnico. Pode ser. A gente termina essa edição por aqui. Hoje não tem edição das 5 da tarde devido à primeira parte da sessão. A gente se vê depois da reunião ordinária na segunda edição do Jornal Câmara Notícias. Até já. A gente se vê depois do Jornal Câmara Notícias. E aí E aí E aí A gente se vê depois do Jornal Câmara Notícias. E aí E aí